Eu Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez Eu volto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo com você Nesses desencontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse resistir Sem ter você Sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais plana E eu querer sempre um momento pra dizer que amo você Amo você E me leve pelo ouvir do coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho pelo avesso Cada volta eu recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo com você Nesses desencontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir Sem ter você Sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais plana E eu chegando sempre como um corpo pra dizer que amo você Amo você Amo você